Com certeza, é uma semana especial aqui no país, uma final do campeonato que o mundo inteiro fica ligado, então lutar numa semana dessa aqui nos Estados Unidos, pra mim, é um objetivo alcançado. Eu não vejo a hora de voltar pra academia e treinar, treinar bastante pra chegar e dar um grande show pra todo mundo que está esperando. Um pouco, né? Fiquei afastado já quase um ano mesmo, então isso não é a primeira vez que acontece na minha carreira, mas eu fico um pouco triste, por isso ficar tanto tempo afastado do que eu mais gosto de fazer. Principalmente eu fiquei muito triste comigo mesmo, eu fiquei, me senti decepcionado, pelo fato de ter desafiado pra uma tocha, acho que todo mundo esperava ver essa luta, principalmente no Brasil, que é minha casa, então muitos fãs falaram muito comigo, ficaram um pouco triste pelo fato de eu não lutar lá, mas eu fiz um pedido pro time mesmo pra manter a luta, que eu acho que se eu lutar com o Frank é um sonho, é um cara que várias vezes o campeão me peso de cima, então eu queria manter essa luta, que eu acho que não desrespeitando os outros atletas da categoria, mas pelo grande nome que o Frank tem. O que é isso? Obrigado.